Um estádio cheio, mais de 8 mil torcedores presentes ao Limeirão, depois do 1 a 1 no jogo de ida, era a chance da Internacional aproveitar a oportunidade e conquistar o acesso. E no Major José Levi Sobrinho, o Leão tinha sua jogada principal, além do apoio do torcedor, os ataques pelas laterais do campo. Foram duas jogadas pelo lado esquerdo, que assustaram a meta de Wangler. Mas quem abriu o placar, de fato, foi o Monte Azul. Na primeira chegada dos visitantes, a falta cobrada por Gilson desviou na barreira, porque explodiu no braço de Calisto, que levantou demais o cotovelo. Pênalti marcado pelo árbitro Thiago Duarte Peixoto. Na cobrança, Matheus Borges fez 1 a 0 para os visitantes, que saíram para o intervalo com a vantagem. Gol do Atlético Monte Azul! A impressão dele, isso vai ser normal, né? Jogando em casa com a torcida. Acho que a gente está bem postado ali atrás. Ele chega no penalia de fundo ali. No segundo tempo, a Inter saiu em busca do gol de empate. E num momento tão importante, brilhou a estrela do treinador e de um jogador vindo do banco de reservas. No intervalo, Éder Paulista entrou na vaga de André Mococa. E aos 14 minutos, depois do cruzamento da direita, o camisa 18 empatou o jogo. Golaço de voleio. 1 a 1. Aí, o jogo ganhou emoção. E aos 40 minutos, veio o lance que definiu a partida. Depois do chute, Wangler soltou a bola. E Éder Paulista apareceu para dar o acesso à Inter de Limeira. 2 a 1. Ao apito final do árbitro, o alívio. Depois de nove anos, o Leão está de volta à Série A2. André Bastos para a Rede Vida de Televisão.